Olá pessoal, pessoal, nós voltamos aqui agora para gravar mais um vídeo, e nisso aqui pessoal, eu não vou estar aparecendo, não vou estar dando aquelas explicações de costume no vídeo, aqui vocês podem ver que é uma soleira para ser colocada nesse vitro aqui desse banheiro, esse é um vitro de 80 por 40, o vitro da banheira, aí eu vou deixar uma pequena dica para vocês aqui com o que eu coloco ela aqui, né, aqui nesse local aqui já bati a água, né, já bati a água, e aí vou começar a espalhar a argamassa aqui, né, essa argamassa, a mesma argamassa que é usada para assentar porcelanado, a gente também usa para assentar granito, né, esse granito, esse é um bege Bahia, aí eu vou colocar a massa aqui agora, espalhar e explicar para vocês aí o detalhe aí. Aqui eu coloquei a argamassa aqui, né, eu espalho ela bem com a colher, eu vou espalhando ela aqui, né, com a colher toda direitinho, aí depois eu venho com a desempenadeira de, com a desempenadeira dentada e para conseguir fazer aqueles, aqueles fogos, né, espalhei ela bem aqui, aqui, né, uma quantidade boa, agora eu pego a desempenadeira dentada e vou formar aqueles sucos aqui, aqui, né, eu vou fazendo dessa forma, formando aqui, né, esse sucos sem deixar ela até aparecer muito aqui sobre o azulejo, né, essa, essa desempenadeira que é apenas para, para estar nivelando aqui a altura do, da massa, né, aí agora eu passo assim, dessa forma contrária, para não ficar, é, em excesso, né. Vou dar uma empadinha aqui, aí, agora toda aplicada a argamassa e toda a niveladinha, né, agora eu vou passar uma, uma água ali na, lá atrás da soleira, porque quando ela vem da, da marmoraria, costuma vir com um pouco de, de pó, né, que foi cortada lá na máquina, aqui, agora, pessoal, eu uso aqui, uma esponja mesmo, né, só para passar aqui no verso dela aqui, ó, para estar tirando o, o pó, né, que quando é cortado na, na máquina, ela gera um pouco de, de pó, né, e essa poeira aqui, acaba interferindo aí na, na aderência dela, se é caso a gente não, não fizer esse processo aí, aqui, ok, agora eu vou colocar ela lá no local, aqui, agora, pessoal, eu trabalho com, aqui com, com esse nível de, de mão aqui, né, esse nível vai, eu acho que vai, me ajudar a manter esse declive, né, que, que a pedra tem aqui, ela tem que ficar, um pouco caída, que é para qualquer água que bater, qualquer água que bater aqui em cima, que ela escorre lá pelo outro lado de fora, lá, né, aí eu trabalho com nível, né, uso aqui também, essa marreta de, de borracha para estar nivelando nela, e para manter a distância aqui, aqui, ela precisa ter aqui, um centímetro daqui da parede, para, essa borda aqui, né, é um balanço que ela tem, e para manter esse balanço aqui, eu fiz esse pequeno gabarito aqui, é esse lado aqui, que eu, primeiro que é o lado é, é um centímetro, né, que eu coloquei, que eu estou usando aqui, para manter essa, para manter esse espaçamento, aliás, para manter esse, esse balanço, né, esse lado aqui tem um centímetro e meio, ó, esse lado de cá, são outras pedras que eu estou colocando ali, mas as pedras do banheiro aqui, elas têm, foi passada aqui, que ela tem que ficar com um centímetro de balanço para cá, aí, eu vou estar usando ela aqui, para estar, ó, mantendo essa distância, ó, ela forma como uma galva, né, fica, vocês podem ver que ela vai bater certinho aqui, ó, ela vai ficar, vai ficar certinho aqui, tá vendo, que ela já está saindo um pouquinho, aí, eu vou controlando ela, para, para ela ficar igualzinha, só que isso aqui, é só apenas uma explicação, e agora eu vou, assentar ela aqui, né, com a marreta aqui, o nível já está ali, já, opa, o nível já está, o nível já está ali, eu vou usar a outra mão aqui, para estar, assentando ela aqui, e permanecer, ela, nivelada aqui, ó, nivelada, nivelada assim, e permanecer ela aqui, com esse declive aqui, ó, ela tem que ficar uma pequena, uma pequena queda, e isso aí aqui, eu vou acabar, fazendo aqui, aos poucos, e aqui, agora ficou, pessoal, a pedra, a pedra aqui está, assentada, né, podem ver que a posição da, da água do nível lá, a água do nível está fora do meio, ela tem um declivezinho, para, para fora, ó, aí, qualquer coisa que, qualquer água que derramar aqui, ela, já não vai escorrer, aqui, para dentro do banheiro, já cai para o lado, lá de fora, né, é, vou mostrar aqui, para vocês verem também, onde eu usei, aqui, o gabarito, ó, podem ver, né, ela permanece aqui, está vendo certinho, ó, ela permanece aqui, um centímetro, de fora a fora, né, vamos ver, essa, esse gabarito aqui, e a pedra, está assentada aí, né, agora vou, terminar de fazer, essa limpeza aqui, e está pronto, a nossa soleira aí, né, e então, pessoal, esse era o vídeo de hoje, né, queria deixar apenas, essa, essa dica aqui, né, de como, é, eu assento, soleira de, janela, né, ou, é, vitro de banheiro, né, está feito aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixa o joinha, se não gostaram, deixa o joinha assim mesmo, que ajuda, a fortalecer o nosso canal, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,